Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens do açude municipal de Cruzeta no Rio Grande do Norte, 26 de 3 de 2022. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe. EAS Divulgações EAS Divulgações